Música 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 Vê se cabe ali Olha gente, certinho Espaço aqui na praça Coisa boa Então aqui gente Já até pedi para marcar aqui Pesanka E esse aqui é Krakow Esse aqui é um presente Uma lembrancinha aqui do pessoal Você tem sangue ucraniana? Eu sou casada com meu marido Tem traços ucranianos Tem sangue ucraniano Qual que é o nome? Falbota Eu não, eu sou brasileira Sangue puro Sangue de índio de puro Mas sou casada com um ucraniano O seu nome por favor de novo Meu é Raquel E essa é Ana Flávia Isso, que veio ontem aqui Muito obrigado Que bom, conseguimos ver vocês de novo Que bacana Nossa, muito bom Muito obrigado mesmo Obrigado pelo carinho Vocês são muito carinhosos também Muito atencioso com nós Muito obrigada Obrigado a vocês Um abraço para o esposo lá Tchau, tchau Obrigado Tchau Ilda disse que nós adoramos Escutar ela falando Eu ia trazer uma flor Para ela de lembrança Mas não lembrei Não temos tempo Estamos no horário de trabalho Então é tudo corrido Muito bem Muito obrigado Entrega o sim Muito obrigado Tchau Gente, olha só Brotaiada A Marilda foi ali no dentista Arrumou o dente Estou em casa aqui quase cochilando Aproveitamos dar uma descansada E o outro vem aqui Traz uma recordação para a gente Para lembrar Da cidade de Prodentópolis A gente só tem a agradecer Muito obrigado Vamos passar com certeza Para o Marilda aqui Porque a Marilda tem 25% de sangue ucraniano E aqui é uma cidade Bastante forte no ucraniano É isso aí gente É nóis Diagotizano Estacionado bem aqui de frente A igreja No centro da cidade Na praça central As imagens de drone Mostram bastante Como é bonita a cidade Vamos lá Vamos lá Se inscreva. 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 Lego. Se inscreva. e passam a ser agora reais Arneos, é nóis gente, é uma alegria muito grande, e aproveitava fazer uma imagem aqui do mercado já que o Luiz Henrique falou que pode filmar vamos filmar um pouquinho pra vocês conhecerem um pouquinho também do mercado aqui em Prodentópolis muito bacana, gente, chiquitoso opa, tem uma lanchonete aqui e a Giane tá aqui muito bolo olha, gente, comida que não tá faltando por aqui não, ó brotaiada, meu Deus a menina do olha, não pode ver doce, formigão bacana, ó uma que tem açúcar, né, nega formiga, formiga tá louco e a brotaiada estão todos aqui pra comer aqui, né, e um café com leite e um café com leite mas não, vai não bom, tem um café esse pé nem é nenhum é, é doce vocês separam os patos também pra ela porque a Liza aí já tinha só quatro sonhos, né quatro, sete três quilos de bolo meu Deus Giane do céu ó o regime ó, vai embora desse jeito gente, olha, a Giane e o Luiz Henrique tem mais de quatro anos vai pra cinco anos já que a gente trocou as primeiras mensagens bem lá no comecinho do canal né, a Giane mandava mensagem pelo Messenger hoje eu não consigo mais olhar e nós chegamos aqui o nosso Messenger bloqueado eu falei, como é que eu vou achar esse pouco assim, teve originalmente uma colonização ucraniana e o meu sobrenome era de origem ucraniano então eu tinha aquela, sabe, aquela vontade de conhecer aquela curiosidade bem antes de vocês aí com vocês eu tinha, hein aumentou mais a vontade eu acho assim, uma coisa eu não sei se foi no Chile é onde que foi e a conversa vai aumentando e tá chegando mais seguidora que não vê todos os vídeos mas vê alguns chegou o xodol do Esboa aqui, ó a Nora chegou o netinho e o sonhamento é grande aqui, ó olha isso, olha meu amor o legal é o sorridão é que dá pra vovó criança da vida obrigada gente, olha a pergunta é chazinho eu aceito pegue aquele chá olha só gente a menina funcionava trazendo mais coisas olha só 5 kg de bolo isso aqui isso aqui nem sei o que que é pastel isso aqui pão sonho diane do céu nós vamos sair daqui gordo e ela tá falando pra secretária lá pega mais tal coisa pega mais tal coisa pega mais tal coisa meu Deus é doida gente do céu olha você é uma menina muito prestativa viu só a patroa é uma menina muito danada trouxe mais uma sacola gente do céu só que vai conversando mais meia hora aqui essa mesa vai ser pequena hahaha é louco a vovó aqui, segura a criança a vó a mamãe tá lá, a Luísa tá lá, lá vai e ele que é o vô quer saber, quer fazer folia no mercado eita tchau muito obrigado diane a gente se vê a gente vai se falando obrigado gente, e ali tá a câmara municipal aqui da cidade de Prudentopos agora já tá de noite a gente fala bastante e é uma alegria muito grande então chique tudo vamos voltar pro Jebuty pensa na emoção de conhecer seguidores que são, olha desde que a gente saiu pra viver no motorhome que a gente trocava mensagem depois a gente parou de trocar mas eles continuam assistindo sim e agora a gente encontrar e conhecer pessoal mesmo é e falei pra assim é que a gente tá ficando doida ficou batendo bem na cabeça e falou não, eu tô normal sabe por que? a gente tá ficando louca olha só ela foi chamando os funcionários pega a tua coisa lá pra eles pega a tua coisa pra eles já tem o mercado olha pesado, gente comida refeço monte de coisa chá comi uma fatia ela trouxe um pedação quase um quilo dois quilos sei lá muito obrigado pelo carinho Giane um abraço pro Luiz Henrique também e a todos do mercado que a gente conversou talvez a imagem não fique muito nítida porque de noite nossa máquina não é boa aqui ao lado é o centro de informação turística e olha o céu gente olha o colorido fantástico muito chique ó muito bacana aqui tem outra pracinha a prefeitura logo aqui do lado também e nós vamos voltando pro Jabutê que tá lá sozinho e aqui é a beira da rodovia ó estadual transita caminhão normalmente e limpinho gente ó detalhes já tava vendo o pessoal varrendo juntando lixo logo em seguida já foram nos lixeiros já juntaram tudo olha quantas Cracovia gente tá espantado de ver essa Giane e Luiz Henrique são meio doidos mesmo quantidade de comida a Giane foi mandando o funcionário pegar ó Cracovia que diz que é muito bom produto daqui é ucraniano costelinha defumada aqui tem pastel sonho e não sei se é coxinha também aí aqui eu já guardei eu já guardei o chá o chá o chazinho a torta que é pra mim que eu gostei que eu comi uma fatia lá o tamanhão da torta gigante gente meu ó é muita comida aqui meu amigo umas garrafinhas desse chá que é chá mate gelado né já engarrafado e duas desse aqui caramba amei muito obrigado brotaiada nos apoia quando a gente fala assim que ah que vocês tem patrocínio patrocínio ai hoje o dentista perguntou daqui da cidade para um pouquinho então gente ó quando as pessoas perguntam assim vocês tem patrocínio para viagem a gente responde assim sim temos muito patrocínio tipo isso aqui aqui na cidade comida gente é patrocínio é muita comida é muita comida porque assim a gente deixa de comprar né sim o dinheirinho que a gente vai gastar com comida o pessoal vai investir em comida a gente faz com outra coisa tipo controle do diesel para ele viajar e trazer mais imagens de lugares diferentes né deixa eu ver a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos apoiam dando água comida um abraço um vai com Deus Deus abençoe gente muito obrigado é massa João Aguiberto é o doutor dentista que me atendeu que arrumou meu dento e me deu um desconto aí mais um patrocínio mais um patrocínio então assim a gente não tem um patrocínio com alguma empresa que a gente tem algum compromisso mas a gente considera todos esses presentes que a gente ganha comida, água e tantas outras coisas o vinho que o doutor ganha também como patrocínio com certeza né pra nós é um patrocínio muito obrigado é patrocinadores forte que nos apoiam obrigado por assistir o vídeo obrigado gente obrigado pelo like obrigado pelo inscrito quem está assistindo os vídeos também está patrocinando porque hoje a gente já recebe um pouco do youtube é isso aí obrigado ajuda ajuda gente como eu estava falando antes a nossa máquina não é muito boa para filmar à noite né mas aqui ela está boa sabe por que? olha só a imagem do jabuti perfeito né olha o detalhe que nós estamos observando ali que vem Marilda aqui olha vamos caminhando aqui como pessoas normais quase a caminhada e a gente nota que o piso está a dever perfeitamente por que? tem essa lâmpada aqui gente baixinha em todos os postes baixinho e a outra mais alta olha só bacana e lá por baixo das lojas também ó tem uma baixinha aqui e uma alta a alta para nomear a rua e a de baixo para nomear a calçada para pedestre e nós chique todos é isso aí ó vamos copiar que é bom senhores administradores de municípios do nosso Brasil isso é um exemplo a ser copiado aumentou muito também a quantidade está divulgando a cidade agora o turismo está crescendo bastante para cá né tá aqui recebendo o Ivan né seguidor e o nome do seu pai? Brenner Brenner o seu Brenner que também assiste a gente né seguidor a gente achou a gente parado aqui na praça o Ivan é massa fazer uma parada de conversar um pouco que legal muito obrigado Ivan fala com a gente é muito importante assim a energia boa que vem assim nas pessoas nossa é boa demais e vamos trocar ideia aqui eu falo eu falo pro seguidor que bom que eles chegam na gente porque a gente não sabe quem é seguidor né então o que vocês vão perguntar eu já vou perguntar assim qual que é a sua altura quantos filhos que eu botei na cabeça não fala o nome é o Dionísio é o Dionísio Silvana a Silvana e a Ana Heloísa Ana Heloísa e o filho que viu o Jabuti aqui na praça é o Douglas o Douglas o Douglas que viu o Jabuti e avisou o pai é o que falar com a gente é o meu filho não oi oi agora há pouco eu não sei antes passou dois rapazinhos eu já botei não não acho que ele encontrou vocês lá de cima ah tá então não é aí moram aqui mesmo prudentópolis no Paraná tô enganando com o estudo de vida de vocês né eu assisti-me seguidamente um dia vai dar certo da gente se ver ao vivo deu certo né deu certo obrigado pela visita a gente fica muito feliz tá e e o nome e o seu nome o José Carlos Brenner o José Carlos Brenner daquele prudentópolis também é do Ivan esse que tava encher hoje? é é meu filho ah e o outro é Luiz César o Luiz César sobe Luiz César aqui cabe mais um que joia vai lá agora o 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 outro o 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 E você, a netinha, como que é o seu nome? Gabriela A Gabriela, que é filha do Bruno e da? Da Ana E a mamãe da Ana? A Rita A Rita, que tá de aniversário hoje Parabéns, Rita, que bom Obrigado pela visita, a gente ficou muito feliz E o Bruno tá lá fora Ah, o Bruno Ela não tá ali na frente E a gente acompanha, né? Então, olha lá, quem diria, né? Que a gente ia estar aqui Vamos assistir todos, todos, todos o dia É? Que joia Que bom Que joia E ali está o Douglas Que viu a gente parado Na beira da rua e avisou O pai e a mãe, ó, obrigado Douglas Sua visita também Assista que é só colocar Claro que não sei o que Bem no vídeo que tinha aparecido O olho de uma boliviana Do olho preto Não, não, olha pra máquina aqui Vamos lá Aí, física Mais demorado, pô É, vamos ver De novo Fisca Fisca Gente, nós estamos aqui Olhando aqui Veio na caixa Veio de presentes lá da Giane E dos Luiz Henrique Olha A cara da riqueza, tá? A cara da super riqueza Aí, Dani, ó Agora sim Era pra ser porta-treco Tava com as nozes Que nós ganhamos Do Gilmari e da Claudeta Lá em modelo Que era pra secar, né? As nozes Agora Vai servir como fruteira Agora sim, gente Pensa Pensa No monte Tem comida, ó Não E olha a variedade, ó Tem É, peraí, ó Peraí, ó Aqui, ó Escondidinho aqui, ó A cara da riqueza Gente, tem comida aqui Pra um batalhão, menina Ó Mamão Abacaxi Laranja Pera Abacate Maçã Tem mole coisa aqui ainda Tem manga Tamanho da manga Meeeeee Tudo presente da Da Giane Luiz Henrique Tá do mercado Estropar Estropar Aqui em Prudentópolis Paraná A cestinha aí não cabe Dani É do Ficou com o canal dela, né? Sítio das Flores e o Márcio. Sítio das Flores e o Márcio. Tem que fazer outra cesta de presente para nós. Da grande, que aqui não está cabendo a fruta. Aqui está a cara da riqueza. Cara da riqueza. Gente, olha só a quantidade. E ainda tem a banana aqui. Olha só. Sobe variedade. Deixa eu ver se tem mais alguma diferente aqui. Tem um monte aqui ainda. Tem mais abacate. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos de frutas. Só numa pegada. Só numa pegada. Fora a fruteira lá que já está cheia. E fora aqui no chão que daí tem o tomate, a cebola e o alho que a gente ganhou hoje também. Chique, hein? Muito obrigado meu esbroto. Muito obrigado de coração. Verdade, gente. Por essa fartura toda que chegou aqui em casa hoje. E é uma riqueza tão grande, gente, de alimentos. E a gente que já esteve no deserto, né? Em outros países, países vizinhos. A gente sabe o quanto o alimento é importante. É isso aí. Por isso a gente fica muito feliz de ganhar alimentos e ganhar outros presentes também. E a companhia de um monte de gente vem conversar. E a companhia. Verdade. Um monte de gente vem conversar com a gente aqui. Muito obrigado, boa talhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.